Olá, bom dia! Eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá-Sul Web. São exatamente 10h45 da manhã. Estamos aqui na orla da praia de Itaipuá-Sul com um novo decreto aqui em Maricá. Exatamente aqui em frente à Rua 1, professor Cardoso de Menezes. Bom, Maricá retornou a bandeira laranja ontem, nesta sexta-feira, 26 de março, e permanecerá, desculpe, até 5 de abril, com novas medidas de restrição para conter a disseminação da Covid-19, devido a um agravamento na rede municipal de saúde de 95% em apenas uma semana. Com o novo decreto, fica proibido estacionar nas orlas das praias, exceto moradores. Como vocês podem ver aqui, a orla está bem vazia. Bom, permanecer também na praia, lagoa, praças, transitar em áreas públicas entre 23 e 5 horas da manhã, festas, aglomerações, eventos sociais, comércio e serviços não essenciais, salão de beleza, academia, jogos de futebol, consumir em bares e restaurantes, e ficar sem máscara. Tudo isso é proibido. Só será permitido atividades essenciais, como supermercado, farmácias, laboratórios, hospitais, vacinação, postos de combustíveis, bancos e lotéricas, correios, açougues, aviários, hortifrutis, clínicas veterinárias, comércio varejista de alimentação animal, loja de conveniência e atividades físicas individuais, ao ar livre. Bares e restaurantes somente para retirada no local ou delivery. A cidade tem oito barreiras sanitárias em diferentes pontos, que vão funcionar nos finais de semana e feriado. Então fica a dica, pessoal. O momento é de ficar em casa. A pandemia não acabou. Essencial usar as máscaras, o álcool gel e evitar aglomeração. Um bom final de semana a todos, com muita consciência. Aqui, na Praia de Itaipuas, na Rua 1, Vera Lúcia, para a TV Itaipuas Web, com imagens de Beto Vídeo.